A resistência democrática tem um grande desafio nesse momento, que é manter a mobilização cada vez mais crescente e essa mobilização ela tem que desembocar sobre o Senado Federal, onde a Presidenta Dilma irá ser julgada por um crime que nós sabemos que ela não cometeu, mas nós temos que levantar a opinião pública brasileira, setores progressistas, povos, trabalhadores, intelectuais, juristas, advogados, para dialogar, persuadir e pressionar os senadores e senadoras a corrigir o erro que a Câmara cometeu. Nesse sentido, o PCdoB apresentou para debate a luta por um plebiscito por eleições diretas para presidente. Nós acreditamos que essa proposta ela fortalece a luta que será travada agora no Senado Federal para que consigamos vencer esse julgamento para que a Presidenta Dilma seja absorvida. Então, a proposta do plebiscito, ela dialoga com um conjunto de senadores que são contra o golpe, mas ao mesmo tempo defendem a tese das eleições diretas. E essa proposta também, na nossa opinião, contribui para revigorar a mobilização de rua, revigorar um conjunto de ações da Frente Democrática e da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, no sentido de que é preciso mais pressão. Apenas com o levante da resistência democrática e popular é que vai conseguir pressionar o Senado e para que tenhamos vitória nessa fase agora do julgamento da Presidenta. Então, a proposta do plebiscito por eleições diretas, ela dá um horizonte novo para a luta democrática e popular no nosso país. Se tivermos no dia 11 o afastamento da Presidenta, a proposta de eleições diretas servirá a um só tempo para confrontar o Presidente sem voto, o impostor que estará no Palácio do Planalto, que é o Michel Temer, servirá para levantar a opinião pública contra ele, contra essa ilegalidade, como também, como eu já disse, nos ajudará a conquistar os votos necessários no Senado Federal.